Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje vou responder as perguntas dos queridos inscritos por aqui. Então vamos lá, roda a vinheta, Sabrina! O Rafa Silva falou Nossa, esse é bafo de fazer. Esse eu vou fazer muito bem. É que dá trabalho, eu não gosto, você sabe? Eu faço assim, eu pego a ordem da roupa do meu marido e trago pra ficar mostrando pra vocês. Não vou usar nem uma peça minha. Até cinto vai ser dele, vamos ver. Só sapato que não, né? Mônica Chimenez perguntou Fabiola, por que tomar vitamina D e E à noite? O horário faz diferença? Na verdade, gente, à noite a gente tem uma maior absorção de nutrientes porque a gente tá quieta lá no nosso canto tentando adormecer. Na verdade, a vitamina D, de acordo com o meu médico endocrinologista, ela é melhor utilizada, absorvida, na verdade, metabolizada à noite. Deve ser algum processo de absorção como tem o fígado. Porque o fígado também, se você toma selimarina, se você toma essas coisas que eu digo de planta, pra dar um refresh no fígado, sempre é bom à noite. Pra mim, ao meu ver, que não sou técnica nem nada, é uma questão de metabolizar a vitamina. Como a vitamina C é boa pra tomar depois do almoço. Não em jejum que você vai acabar com o seu estômago e ela tem uma maior absorção. Se você tomar vitamina C, ainda comeu, sei lá, espinafre ou feijão, a absorção do ferro é muito melhor. O Neto perguntou Nos dias de hoje, ficar legal usar camisa social em um show ou em boate? Tiro social. Camisa é camisa. Tudo é uma questão do que você quer passar, a imagem que você quer passar pras pessoas. Então, se você vai num show de, sei lá, um show de rock ou tá, a gatinha gosta de roqueiro e tal, você só tem camisa, coloca uma calça jeans mais detonada, um tênis. Se você vai num lugar mais, que você quer passar uma imagem mais séria, você põe uma calça de alfaiataria, só que ao mesmo tempo um tênis pra ficar mais despojado. Tanto faz. De verdade, tem que tirar esses estigmas. Fica mais fácil. A Maia perguntou Fabi, tem alguma especialidade médica que você considera interessante pra tratar da questão de vitaminas, tipo orto-molecular, por exemplo? Qualquer médico, ele pode se especializar em medicina orto-molecular, que cuida da prevenção de doenças, supondo assim. Mas se a gente for se aprofundar e for começar lá do comecinho, eu pegaria um ótimo endocrinologista, porque o endocrinologista, ele cuida da parte metabólica, né? De todo o funcionamento do seu corpo, de toda a parte hormonal, do reloginho do seu corpo. Então, se você pegar um endocrinologista, especialização em orto-molecular, ou essa... Não precisa ser essa palavra, orto-molecular. Isso aí foi muito usado nos anos 90, pra demonstrar uma coisa mais, assim, moderna. Mas se você pega um endocrinologista bem fera, que seja mais moderno, que esteja no tempo, na coisa de pesquisa e tudo mais, mais especializado, é muito melhor. Então, tanto faz. Quando você vê um médico orto-molecular, você pergunta assim, qual a sua formação? Porque ele pode ser qualquer um. Eu já tive um ótimo orto-molecular que era um pneumologista. Nada impede. Mas antes de você saber disso, se o médico for bom mesmo, médico é médico, gente. Se ele entender da fisiologia, de tudo que acontece naquele corpo, se ele estudou medicina, e quiser se aprofundar um pouco mais, e quiser pesquisar... Eu que não sou nada. Pesquiso, pesquiso, pesquiso. Imagina se eu fosse médica. Que delícia. Vai do médico. Não se prenda a essa coisa. Ah, eu sou médico orto-molecular e eu sei de tudo. Não. Qual a sua especialidade? Ninguém se formou em medicina orto-molecular. Ele estudou e se especializou e essas coisas. Mas é um endocrinologista que eu teria como médico, daqui pra frente, quer dizer, já tem algum tempo, pra cuidar de toda a parte metabólica do meu corpo. Valdira perguntou, pra quem não pode comprar os manipulados, a vitamina C da perroca é aconselhada? É que a perroca, ela não é só vitamina C. A não ser que você ache a só vitamina C. Porque a perroca, ela é um composto. Ela tem vitamina C, o complexo B, zinco, um monte de coisa. Então, às vezes, você não precisa tanto o complexo B por uma série de motivos. O complexo B é bom tomar de tempos em tempos. Já a vitamina C, é bom comprar sozinha. Porque, mesmo que você não manipule, tem ótimas marcas. Até outro dia, eu não manipulava. Eu comprava da Solgar, da Nature Bounce, até já comprei. Tem que ter, essas que você compra de frasquinho, tem que ter um negócio chamado Rose Hips. É como se fosse um protetor do estômago. Então, ela não dá aquela acidez horrível para quem tem problema de estômago. Mas, não é bom tomar esse beroca direto, tá, gente? Eu acho, na minha visão, assim, bem, que complexo B tem tempos e tempos. Daniela Rosário perguntou, Fabiola, qual dessas vitaminas tem a venda no Mercado Livre, lindeza? Lindeza todas, que você quiser achar. Tipo, eu já dei outro dia uma nada a ver, assim, que eu queria comprar da Life Extension e tinha também. Então, vai de sorte, de você dar um Google e ver se, lá no Mercado Livre, se tem. Senão, eu compro no iHerb, agora que eu não estou podendo viajar, né? Letícia Pegoraro perguntou, desculpa a ignorância, mas, é um endocrinologista que devo procurar para saber sobre suplementação de vitaminas? Eu tenho certeza que sim, porque tem nutrólogos, tem nutricionistas, tem várias pessoas que podem suplementar também, mas um bom endocrinologista, ele sabe exatamente aquilo que você precisa e toda a parte metabólica do seu corpo, foi aquilo que eu falei antes. Gabriel perguntou, tem alguma vitamina que você parou de tomar e trocou por outra? Nossa, querido, é toda hora. É bom que eu tenho todas, então eu vou personalizando é por dia. dependendo da minha vibe. Não, estou brincando, é por semana mais ou menos que eu dou uma mudada. Mas tem umas que eu não mudo, que são as básicas. Difícil eu parar e trocar, porque uma não substitui a outra, cada uma tem sua função. A Delany Mendoza falou, que legal, não sabia que você também era médica, é nutricionista, endocrinologista? Adorei o conteúdo. Meu nível de vitamina C estava 15, a médica disse que estava super baixo. Estou repondo, seis meses de tratamento. Olha, eu não sou médica, não sou nada, eu sou uma pessoa, é que assim, óbvio, caiu no canal, deve ter caído justo nesse vídeo, eu acho ótimo, mas eu não sou médica. Eu só passo pra frente aqui o que eu tenho com experiência própria pra vocês se alertarem e perguntarem para os seus médicos. A vitamina C, gente, pra mim, não é um tratamento que dura tanto tempo. A gente oxida o corpo, célula, tudo, todos os dias quando a gente come, a gente come coisa errada, a gente tem agrotóxico na comida, tem poluição, tem um monte de coisa ruim. Então a gente está oxidando nossas células. Eu tomo vitamina C todos os dias há 300 anos. Meu pai tomava vitamina C desde quando, tipo, me conheço por gente e ele, todos os dias, ele tomava vitamina C, um grama de vitamina C, morreu com 89 anos por um erro médico. Sabe, super saudável, super esperto, inteligente, muito mais que eu até na minha idade. Danieli perguntou, Fá, posso tomar vitamina C pervescente com zinco? É indicado? Sim, gente. O zinco é o que levanta a gente do túmulo. Sabe aquele que dá aquela alegria, aquela esperteza? Dependendo da sua necessidade, lógico. Mas isso é sempre parte do princípio do seguinte, gente. Essas vitaminas que a gente vê na gôndola da farmácia, se elas fizessem muito mal, elas estariam do lado do balcão. Então os medicamentos, as drogas, estão do lado do balcão, que são drogas, né? Aquilo que tá pra fora, se tivesse algum causador absurdamente de alguma coisa, eles não estariam ali pra fora pra qualquer criança pegar. Se você parte do princípio que se der errado uma empresa dessa aí, você pode processar. Então o tanto que eles põem ali pra estar disponível é uma coisa que você pode tomar. Tem lá um monte de reduxão de vitamina C com zinco. Eu vou dar um exemplo básico pra vocês. A vitamina C com zinco da reduxão que tem 500 miligramas que fica lá pra fora efervescente, ela tá lá bonitinha pra você pegar. Se você pedir a reduxão de 2 gramas que é alta, é um alto que assim, ninguém usa, ninguém consome, tá do lado de trás do balcão. Não fica lá pra qualquer um pegar. Então vocês têm que imaginar sempre assim, se tá aqui, não é que não vai fazer mal, né gente? Tem que ter um pouquinho de bom senso. Não vai tá causando nada de muito absurdo. E é muito bom reduxão, quer dizer, vitamina C com zinco. Você tem algum vídeo ou na tua web alguma matéria sobre horários de tomar cada complemento e como misturá-los? Por exemplo, eu tomo complexo B, vitamina D, magnésio, potássio, zinco, vitamina C, vitamina E, glucosamine, e glucosamine. Mas isso tudo é junto ou separado? Porque é o seguinte, isso aí deve ser um combo que você tá falando de alguma vitamina pronta. Se for esse combo que eu tô imaginando, eu tomaria de manhã, porque você não consegue desvincular. Agora, se você conseguir separar tudo isso, glucosamine, chondroitina, complexo B, vitamina C, eu tomo tudo de manhã. E a vitamina D, tudo que é pro fígado e vitamina D, e o magnésio e glutamina, eu tomo à noite, antes de dormir, porque o magnésio ajuda no sono. Então tem vários tipos de magnésio que tem lá no site do Hipnotique, e lá eu mostro cada um, o qual é bom pra, se você tomar só um, que é o magnésio quelado, tudo bem, vale pra tudo. Se você tiver um magnésio específico tomando, tem um que é só pra noite, que é ajudando o sono e tudo mais. Mas se for um combão de coisas, você toma de manhã e vitamina C, se puder, depois do almoço e o restante pra noite. Tipo, complexo B, se eu tomar à noite, você sai tipo, uhul, vamos lá, gente, não dá, tem que ser de manhã. O Fernando perguntou, estou tomando multivitamínico de A a Z, já ajuda ou é melhor fazer os exames e tomar individualmente os que mais precisam? É aquilo que eu falei das vitaminas na farmácia, então assim, o A a Z tem tão pouquinho de cada que por isso que ele tá à venda lá. Então, você parte do princípio que uma pessoa mega saudável, muito saudável, com a flora, a macrobiota toda perfeita, ela absorve 20%. 20% de tudo que você põe pra dentro. Então, ajudar, óbvio que tá ajudando, se você é uma pessoa que não faz absolutamente nada e resolveu tomar um complexo vitamínico, ótimo. Mas se você tiver, se você puder investir em exames e decupar isso aí, abrir isso aí e tomar, por exemplo, você pode até tomar um complexo vitamínico, só que você pega o que você mais tá precisando e aumenta e essa pessoa vai manipular exatamente aquilo que você precisa. Porque aquela coisinha é como se você fizesse uma cosquinha todo dia. De repente, você tá precisando de muita, sei lá, complexo B e ali só tem um grãozinho. Então, é bom tomar pra quem não toma nada, mas se puder fazer os exames seria maravilhoso. O Breno perguntou, Fabi, de quem são os quadros? Qual deles, querido? Tem que ensinitar meu aqui. Atrás de mim, o meu backdrop, praticamente, é um quadro maravilhoso que tem uns bons três metros por dois, acho. É gigante. é do Rodolfo Paridi, que é um grande amigo e um fofo. E esse quadro, eu nem conhecia ele, na verdade, chama A Rainha e o meu marido me deu quando a gente mudou pra cá. Vou fazer um pouquinho depois. E os outros aqui tem a foto grandona da mulher é do Duran, que a gente também ganhou dele, do fotógrafo, que é amigo nosso. E tem uma par deles aqui, querido, que um monte de artista aí que não dá pra falar agora, a gente tem que fazer um tour. Fabiana Forte perguntou, Oi, Fabiola, você me chamou os brechós, gostaria que você comentasse como vocês aí na sua casa higienizam as roupas que compram em brechós? Começa assim que dá uma certa paura, né? Tipo assim, eu nem entro na minha casa, na verdade, eu mando em lavanderia, eu falo assim, não vai lavar seco, a não ser que seja uma coisa muito... Quando é pra lavar seco, não dá, eu mando trocar o forro, gente, porque daí é demais pra mim, entendeu? Quando é coisa que eu vejo que foi muito usada, casaco, pesado, alguma coisa assim, eu preciso que troque o forro. É um forro de cetim, normal, normalmente os meus antigos. Quando é roupa normal, lava na máquina, tipo assim, 300 vezes. E quando é uma coisa mais, assim, precisa de um trato, vai pra lavanderia, antes de entrar pra casa, porque não dá. Tem coisa, aquele cheiro de brechó. Por que que brechó tem cheiro de brechó, né? Deve mudar o cheiro de brechó. Pensa bem, é tanta roupa de tanta gente diferente e fica com o mesmo cheiro em qualquer lugar do mundo. Japão tem o cheiro de brechó, é igual. Ai que louco, menina. A primeira bolsa de designer, você recomenda qual? Tava pensando em comprar a bolsa Gucci Marmont, a menor, na cor vermelha. Seria uma boa opção? Tá, vamos lá, vou falar em detalhes pra você. Eu não compraria Marmont. Você tá falando de uma bolsa, uma única bolsa. Assim, a Marmont, ela tem esse recorte, pode ser clássico pra Gucci, mas pra mim, é uma coisa que já fica datado. Não sei, não é igual uma Chanel que é uma costura, né? Essa coisa assim, esse desenho já pra mim é datado, o G da Gucci Gigante também fica uma coisa datada. De verdade, eu não compraria se fosse pra escolher uma. Vermelha ainda intensifica mais ainda. É muito assim, né? Você vai, tipo, você tá falando de uma. Não sei. Escolhe direitinho, escolhe melhor. Por favor. Lita, sempre se perguntou, o que você acha das bolsas de palha pra praia? É lindo de ver no editorial, nas fotos das blogueiras todas na praia, que elas vão dizer, ah, mas na prática, não é prático, né? Então, eu acho demais, acho lindo, já tentei usar, e não rola. Se ela for uma coicózinha, lindinha, pra você guardar suas coisas, ok. Se for aquelas bolsas de praia gigantes, de palha mesmo, menino, é tão pesado o negócio. E fica assim, soltando aqueles negócios, tipo, pode ser a marca que for, eu já tentei comprar aquelas francesas com alça de couro. Eu juro que eu tentei de palha, mas não rola. Entraria por baixo, mesmo que tenha fogo, é meio problemático, é igual lona, entendeu? Viviane Passos perguntou, agora a dúvida é, tamanho grande da Neverfull para uma pessoa de 1,59m, kkk, acho que não rola. Aí então, você não precisa comprar a grande, você compra a média. Tem três tamanhos, a pequena, a média, a grande, compra a média, cada uma na sua proporção. Mesmo porque você não vai querer carregar uma bolsa grande lotada, porque daí eu ia dar na cara quem lotou essa bolsa pra eu carregar. No caso, compra a média, eu acho super ok pra uma pessoa de 1,50m e pouco. Guilherme Brandão perguntou, qual acupuntura é melhor, japonesa ou chinesa? Eu gosto da japonesa porque ela faz uma manutenção geral, né? Agora, pra tratamento mesmo de saúde, tratar saúde, tratar assim, tipo um órgão específico, que eu já fiz, já comecei na chinesa, porque eu tava com problema de absorção de alimento e eu acabei ficando anêmica sem saber que eu tava anêmica. Aí eu fui no médico chinês e aí, meu filho, você chora pra sumir dali, porque são poucas agulhas, tipo, enquanto eu ponho 50 toda semana que eu faço acupuntura em casa e tal, primeiro eu faço chiatsu, depois eu faço acupuntura durante meia hora, 40 minutos. 50 agulhas, japonesa. Quando eu fui fazer isso aí, no máximo 5 agulhas, mas pensa que entra no seu âmago. Você faz tipo... Ele vai pegar no órgão certo, você honra de dor, vai pro além e volta, mas cura. É punk, mas é bom demais. Flávio Moser comentou, eu faço acupuntura, chiatsu e ventosas e amo. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. Aliás, você não falou nas ventosas, você já fez uso? Eu não falei nas ventosas porque eu amo, mas eu não faço, porque eu fico toda marcada, gente, não tem cabimento isso. Eu malho de regata. Aí toda vez que eu tô com ombro doendo, alguma coisa machucada, ele chega assim, vamos fazer ventosa. Eu não é nem ferrando. Aí por quê? Você fica com aquelas bolas roxas, parece que é o que você apoia, mas não é, é que é circular direitinho, parece que você é um alien, foi abduzido, sei lá. Só por isso. Agora, se estiver morrendo, eu vou fazer, óbvio, porque aquilo é muito bom, descola, né? É maravilhoso. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que faz ventosa e quando tá o lugar, né, que eles falam em pontos de energia, tá muito acumulado, eles fazem o furinho pra sair o sangue. Quando acumula muito e sai aquele sangue, é a hora que cura. É impressionante. Eu já vi isso acontecer e é maravilhoso. Gabriel Neves comentou, bom gosto indiscutível. Você não gosta daquele modelo book tote da Dior? Eu não gosto daquela bolsa. Eu não gosto daquela bolsa porque é o seguinte, um, ela não é confortável, ela é quadrada e larga. A Chanel fez uma muito parecida, nenhuma das duas me, tipo, me pegou. Ela é larga, quadradona, e a alça, a tira dela, ela é bem circular, né, bem grossa. Então na hora que você coloca aqui, é uma coisa muito chata de carregar. E curta, né, a alça é curta, então você tem que carregar meio na mão. Eu não vou ficar dando pinta, pra mim a bolsa tem que ser funcional, gente, assim, bolsa grande, eu mostrei metade, faltou outra metade, assim, de verdade, tem que ser funcional. Não vou carregar a bolsa pra ficar dando pinta, marrando lencinha, sei lá o que, pra mostrar que eu tenho uma Dior ou uma, sei lá o que. Tipo, todo mundo tem aquela bolsa, gente. Aquela da, quando foi a época da jeans da Chanel, todo mundo tinha. Depois dessa daí, todo mundo tem, né? Impressionante. Não gosto não. Não rola comigo. Eu sei que dá preguiça trocar de roupa toda hora, mas esse tom de camisa e esse colar, acho que já apareceu aqui mais de mil vezes. Você repete de roupa, mesmo tendo várias peças bacanas e novas. Mais um vídeo sobre isso? Você é desapegada ou fica usando sempre a mesma igual eu? Então, Sofia, é o seguinte, eu dei preguiça mesmo. E aí eu vou falar o seguinte, eu sou apegada às peças que eu, sei lá, sabe quando você fica acostumando as mesmas? Quando a gente chegou da pandemia, eu fiquei oito meses lá, fechada lá nos meus cantos de lá, no meio do mato. Aí eu falei assim, nossa, quando eu voltar, eu vou usar uma roupa por dia, eu não vou repetir, eu não vou nananana, nananini, nananini, o que aconteceu? Menina, eu continuo na mesa. Não adianta, eu uso as mesmas coisas. Mas sabe o que é engraçado? De repente, me dá uns ímpetos do além, aí eu mudo total. A pessoa fala, nossa, que mudança, é muito louco, que daí eu resolvo trocar completamente. Mas você tá certa, assim, na verdade, é preguiça na hora, ou eu faço uma coisa, eu faço outra. E também, tipo, pra mim, a minha percepção é que não vai mudar nada. Então, tanto faz colar a camisa, tal, mas é que eu gosto de estar confortável. Então, quando eu acho que o fundo é tal cor, que vai ser boa com aquela outra cor, eu faço, senão eu troco a camisa, e assim por diante. Camiseta, camiseta é tipo, sem graça, entendeu? Põe camiseta, daí eu uso, acabo usando camisa. Camisa é uma preta, branca, verde. Vou ficar montada aqui, vocês não vão ver pra baixo? Entendeu, querida? Mas acho que eu devo ser que nem você. Pego naquelas peças lá e acabou pra mim. Bom, gente, então por hoje é só, porque já deu 30 minutos de vídeo, a Sabrina vai me matar. Espero que vocês tenham gostado, o resto vai ficar pro parte 2, que a gente tá tentando responder tudo assim, tipo, então eu vou estar com a mesma roupa, Sofia, no parte 2. Curte, comente, se inscreve aqui, vai lá pro Instagram também, que tem bastante coisa legal. Um beijo, tchau. Vou fazer igual as pessoas falam, gente, assim, ó. Oi, gente, bem-vindos ao canal Hipnotique, eu sou Fabiola Cassim, olha que fofa essa. E hoje, eu vou estar respondendo as perguntas dos inscritos, então curte, comente, se inscreve aí. Curte logo aí, comenta, e outra coisa, já falei pra se inscrever, eu deixei o assurto agora. Gente, se inscreve aí logo, caramba, puta que coisa chata, eu tenho que ficar pedindo isso, tinha que ser automático, eu acho, né? Né? Fala. Daniela, Daniela, Daniela Rosário. Então, bate-papo, gente. Bem relaxada. Bem relaxada ela. Eu sei que dá pregui, vamos lá, tá, tá embaçado, eu sei que dá pregui, eu sei que dá pregui, preguiça. Um tigre, um prato, um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo. Gente, exercícios, trava-língua para o aula.